Hoje o meu coração vive na escuridão É um castigo, eu não sei viver sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer, você não quis me ouvir Não confiou em mim e ainda assim imploro voltar Fica, não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar, procura entender Eu amo você, fica Dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar, tentar resolver Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo ou sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo ou sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração vive na escuridão É um castigo Eu não sei viver sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer Você não quis me ouvir Não confiou em mim e ainda assim imploro voltar Fica, não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar, procura entender Eu amo você Fica, dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar, tentar resolver Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo ou sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo ou sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você, não tem sentido viver Fico sem rumo ou sem chão Não jogue o que vivemos fora Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração